Os Feminais Eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aqui, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo É a explosão do Brasil Estou de coração E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aqui, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser